Junho de 2001, Piracicaba, São Paulo Olá professor, desculpe-me, mas você vai precisar de um pouco de paciência comigo. Eu fiquei meio assustado com a sua citação. Não existe um versículo, leia a Bíblia, na Bíblia. A palavra tem que ser ouvida da boca de alguém. Esse alguém é Pedro, o Papa, o único representante de Cristo na Terra. Ok, vamos supor que isso seja verdade. Me explica, por favor, como é que a Igreja Católica pode garantir que o legado da infalibilidade de Pedro foi passado corretamente até os dias de hoje, principalmente depois de saber que na história existiu muita corrupção da parte desses Papas. E se não me engano, aí você vai me ajudar, já que é um professor de História, Existem até Papas que assassinaram outros Papas para alcançarem esse status. Como é que a Igreja Católica reconhece a aprovação de Deus nessa escolha do Papa? Outra coisa para complementar. Até onde vai essa infalibilidade Papal? Veja Gálatas 2, 11 até 14. Pedro, representante de Cristo na Terra, cometeu um terrível engano. É claro que Pedro era um homem cheio do Espírito de Deus e que através dele fez coisas grandiosas, mas pecou e errou muito por ser carne e osso como nós. Não tinha nenhum atributo a mais. Inclusive, negou a Cristo depois de receber as chaves do céu. Obrigado. Ficarei grato se puder me esclarecer e mostrar seu ponto de vista. Valeu! Prezado, salve Maria! Para compreender a infalibilidade que Cristo concedeu a Pedro e a seus sucessores, você deve distinguir entre a pessoa e o cargo de sumo pontífice. Quando Cristo confiou a São Pedro as chaves do reino dos céus, não lhe concedeu a impecabilidade pessoal. Pedro continuou a ser um homem capaz de pecar como eu ou você. Tanto assim que Cristo permitiu que Pedro pecasse, como você bem registrou, e mesmo depois de receber o Espírito Santo. Por isso, os papas pessoalmente podem ser até assassinos, mas continuam infalíveis quando ensinam a igreja toda sobre fé e moral com o poder concedido por Cristo a Pedro e querendo definir uma doutrina e proibindo a doutrina contrária. Você se engana julgando que o papa eleito é escolhido por Deus por ser bom? Não. Deus pode permitir para castigo dos homens que seja eleito um mau papa, isto é, um pecador, ou pior ainda, um papa que governará mal a igreja. E disso houve já no passado, infelizmente, vários exemplos. Entretanto, os pecados pessoais desses papas não afetaram a face da igreja, que é sem ruga e sem mancha, que é sempre a santa e única responsa criste, na qual devemos querer viver e morrer. Incórdiais o sempre, Orlando Fedeli.